O WhatsApp acaba de atingir o marco de mil milhões de utilizadores em todo o mundo. Esta aplicação de comunicação, que entrou para o universo de Facebook em fevereiro de 2014, mais que duplicou desde então. O Facebook tem vindo a transformar o WhatsApp numa aplicação cada vez mais aprimorada para comunicação, gratuita, e neste momento ainda não existe uma forma de monetização desta grande ferramenta que está ao luxo de ter este número de utilizadores que poucos serviços em todo o mundo têm. O próximo passo continua a fazer expandir esta ferramenta com formas de comunicação para o consumidor e também para empresas e também encontrar uma forma de ela poder ser rentabilizada. No entanto, o WhatsApp é uma ferramenta fantástica de utilização para fins pessoais e para fins empresariais com um número realmente fantástico e por isso deve utilizar esta ferramenta se ela fizer sentido para o seu negócio na sua estratégia digital.